Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e seja bem-vindo ao terceiro vídeo da série Criando o Seu Canal do Zero. Nos últimos dois vídeos eu falei sobre o processo de brainstorm e de branding, se você não assistiu, o link tá aqui na descrição com a playlist completa desta série. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar de algo muito importante, que é a parte de gravar um piloto, né? Você já criou o seu canal, já fez toda a identidade visual dele, então está na hora de realmente começar o seu canal. E pra você ter um canal do YouTube, além de um canal, você precisa postar vídeos nele, certo? E é justamente sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, em apenas um minuto. Lembrando que, como sempre, se você acompanha a série você já sabe, mais detalhes sobre como gravar um bom piloto está aqui no link na descrição, lá no blog do Pizza Tutoriais, eu falo mais sobre o assunto e você pode ler detalhadamente, beleza? Então não se esqueça de pegar sua caneta, seu papel, seu bloquinho de anotações e preste atenção nas dicas que eu vou te dar. Antes mesmo de você gravar um vídeo, postar no seu canal e começar a divulgar ele pro mundo, é muito importante que você grave um piloto. E do que se trata o piloto? Basicamente o piloto é como se fosse um vídeo de teste, onde você vai poder aproveitar, roteirizar, gravar, regravar, reeditar e ver quais coisas funcionam melhor pra você e quais elementos do seu vídeo não funcionam. É geralmente no piloto que você vai treinar a gravação do seu vídeo e vai ficar muito bom e descobrir aquilo que funciona pra você, né? Como você pode falar de uma forma engraçada, como você pode deixar o vídeo mais dinâmico, como roteirizar ele melhor. É como se fosse um teste de tudo aquilo que você vai fazer no seu canal. Pra você gravar um piloto é muito simples. Você precisa, primeiro, saber o que vai falar. É óbvio, você precisa de um assunto. Segundo, você precisa roteirizar tudo isso. Depois que você já tem o roteiro, é hora de gravar, regravar, reeditar, reeditar e fazer um bem bolado até que o seu vídeo fique bem bacana. E pra finalizar, depois que você já fez o seu piloto, já gravou, faça tudo novamente. Pois é dessa forma que você vai melhorando e se descobrindo como um produtor de conteúdos para a internet. Ufa! Espero que tenha dado um minuto. Eu acho até que eu passei um pouquinho, mas tudo bem. Vocês viram que o piloto é muito importante e ele é tão importante que ele pode definir se um primeiro vídeo do seu canal vai bombar, se o seu vídeo vai ter um feedback legal das pessoas. E eu sempre falo para os youtubers novos, para quem quer iniciar no YouTube. Não comece um canal por tentativa e erro. É muito importante que você se planeje, que você escreva, que você grave e realmente já comece o seu canal destruindo tudo e sendo um ótimo criador de conteúdo. Então espero que a dica de hoje tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal para a semana que vem eu trazer mais uma dica. E também aqui embaixo tem mais detalhes. Leia a descrição do vídeo, beleza? Então foi isso, pessoal. Espero que você tenha gostado da vide... Então foi isso, pessoal. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!